Bom dia meus amigos, já sextou, é isso mesmo, agora todas as informações, tudo que você quer saber para ficar por dentro da segurança pública, é aqui no Namir, não é isso Luiz? É isso mesmo, bom dia Valdir, bom dia meu povo, você de casa que está nos permitindo entrar aí na sua sala, é o seguinte, estamos com, com, com um pé no fim de semana e nós vamos falar sobre tudo que aconteceu nessa última madrugada, tem muita informação, muita coisa para você ficar sabendo antes de sair de casa, é contigo Valdir? É isso mesmo meu amigo, agora Leão, sabe o que o professor falou? Aquele professor lá de dentro, o diretor não sabe? Sai da frente Leão, que eu vou chamar a primeira matéria, olha, uma quadrilha de traficantes foi presa pela polícia ontem à noite no Alvorada, zona centro-oeste da capital, mais de 50 quilos de droga meus amigos, e sete armas de fogo foram apreendidas com um bando, quem foi lá? Quem, quem? Meu xará, Valdir Adriano, coloca aqui na mira A submetralhadora e o carregador 9mm tem a sigla de uma facção criminosa, eles foram apreendidos com outras seis armas de fogo em uma boca de fumo na zona centro-oeste da capital, cinco pessoas foram presas, entre elas, Márcio Magalhães Artecrino, o Chapolin de 21 anos, ele já foi preso outras vezes pela ROCAM Os militares receberam logo cedo a informação que no Beco da Caixa d'Água, área conhecida pelo tráfico de drogas no bairro Alvorada, os criminosos estavam aterrorizando moradores da área, foi lá que a polícia conseguiu localizar os cinco suspeitos Na tarde de hoje aí, decidimos fazer uma operação no local, conseguimos lá lograr êxito, abordando esses elementos aí que estavam aterrorizando a população do local e conseguimos detê-los, né, com essa quantidade de droga aí, entorpeçante foi apreendida e também sete armas de fogo Foram mais de 50 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, a materialidade estava escondida em uma casa no Planalto E é uma briga de facções criminosas que estavam ocorrendo no local e a população aterrorizada começou a denunciar Então fizemos essa operação aí, conseguimos abordar esses elementos, com eles já foi lá encontrado entorpecente e arma de fogo Depois de uma breve entrevista, eles nos levaram num local onde estavam guardando o restante do entorpecente, era um local de depósito Nós chegamos lá e conseguimos entrar na residência e apreender o restante do material O grupo foi autuado por tráfico, associação, porte legal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa Só parabenizar Iarrocan, só parabenizar meus amigos Começando com festa, começando com música Não, olha meu amigo, para com isso, para com isso Olha, meu amigo mandou parar, meu amigo mandou uma mensagem para mim, falou Valdir, para que está feio, para que está feio Eu falei assim, eu vou parar, mas a produção manda dançar, quem manda aqui é a produção Então vai dançando, eu vou dançando, vou continuar dançando Meus amigos, foca aqui Eu quero aquela imagem, aqui, não, não, essa aí não Essa arma, mas eu quero ela em outra imagem Cadê ela, cadê ela, cadê ela, essa aqui Está aqui o comando dos vagabundos, escrito aqui, eu não posso falar o nome de facção Mas já está aqui, então eu vou falar, é o comando dos vagabundos Você vê, comando dos vagabundos Mas eu quero destacar isso aqui É uma mini metralhadora, meus amigos É uma use É uma use Não é qualquer um, infelizmente, está na mão das facções Está nas mãos das facções Aqui dá umas horas Agora, ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que eles estão preparados Eles são covardes Quando os ursinhos carinhosos Chegaram lá, mostra aí as imagens dos ursinhos carinhosos Vai passando, vai passando Cadê o tenente? Quero o tenente falando Esses ursinhos carinhosos aqui aparecem Eles se acovardam Eles se acovardam Quando é a população andando Tem que falar baixo, mãe? Tá bom, altura? Tô gritando ou não, né? Tá, então fala só um pouquinho mais baixo Então, quando a população passa na rua Eles amedrontam Eles ameaçam Eles intimidam Eles agridem Eles matam Mas quando a rocã aparece Quando a rocã aparece Eles se entregam É por isso que eu não paro de falar aqui Vocês são vagabundos Vocês são covardes Se vocês fossem homens Como vocês que são arrojados Ou seja, a facção Quando aparecesse eles lá Os ursinhos carinhosos Vocês iriam enfrentar Por que não enfrentam? É fácil, né? Vocês estão em 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 menoria Vocês estão desprotegidos Como vocês falam E pra que servem as armas, vagabundos? Não é pra se defender? Não é pra atacar? Então ataca a polícia Eu posso falar outras coisas? Eu posso falar Então faz assim Faz assim Vamos pagar agora pelo crime de vocês Esperamos aqui Quantos quilos foram de drogas? Eu já até esqueci Mais de 40 quilos de drogas Mais de 40 quilos de drogas Bem muito mais de 40 quilos, eu acredito Aí tem 38 Tem pistola E a UZE Que o destaque é da UZE 50 quilos de drogas Então uma facada aí na facção Tanto nas munições Tanto nos armamentos E também na droga E também na logística deles Que são os vagabundos que foram presos Esses aí já vão estar fora de circulação Então peço aí ao Coronel Vinicius Que está comandando aí a SEAP Vamos mantê-los Bem escondidinhos lá Sem ventilador Sem tomada pra ligarem os aparelhos celulares Sem televisão Deixam Deixam que eles saibam Da notícia aqui do Namira Sabe como? Através das visitas Que eles vão receber Mas a visita Só daqui a 3 meses Coronel Só daqui a 3 meses Porque senão Eles vão mandar logo Substituir lá E vai ter gente E vão estar substituindo lá E vão continuar Comandando o tráfico de drogas Então peço pro pessoal aí Da Alvorada Na área que esses vagabundos aí Foram presos Se votar É alguém mais Se voltarem outras pessoas lá A cometer o mesmo tipo de crime Tráfico de drogas Denuncie Ligue para 181 E coloque nossos números aqui Diretora Para que a população já está aqui Então continue também nos informando Faça a sua denúncia anônima Tiramos de circulação Esses marginais Para que as nossas crianças As nossas famílias Tenham paz Nos nossos bairros Sabemos que foi só um Um pingo d'água no oceano Que foram retidos Luiz É para comemorar Luiz O Luiz está treinando gente Balé Ele já fez um ensaio aqui Luiz Tu quer dar aí uma demonstração Ou não? Balé rapaz Balé Um plié Um plié é o seguinte Vigia varão Vigia Leão Vocês conhecem o leão? Conhece? Junior Mostra aqui o leão Esse aqui é o Eduardo Leão Camarado da câmera Da câmera movimentada É o cara que traz movimento Para cá Cadê o leão? Cadê o leão? Cadê o leão? Não morder o leão Rapaz Olha só meu povo Quero agradecer a sua audiência Você que nos assiste pelo Facebook Pelo canal 10.1 O programa da mira está no ar Tem uma notícia para dar para você Primeiro lugar de audiência Nesse horário minha gente Agora vamos para a notícia O suposto venezuelano Foi assassinado na Praça da Saudade Na noite desta quinta-feira Ele estava vendendo bombons Quando os homens chegaram E dispararam cerca de 5 tiros Minha gente Contra ele O corpo está no IML Para reconhecimento Mas como sempre acontece Por conta dos venezuelanos Praticamente virem só Para cá para Manaus Ninguém ainda foi fazer A identificação Traz para mim essa matéria Na tela do Namira O crime aconteceu Por volta de 11 horas da noite Desta quinta-feira Aqui na Praça da Saudade No centro de Manaus A vítima O suposto venezuelano Estava aqui nesse local Vendendo bombons Quando ele percebeu A chegada de alguns homens Que estavam fortemente armados Esses homens Efetuaram 5 tiros Na vítima Que caiu aqui nesse local E morreu na hora Aqui ainda há bastante vestígios De sangue Desse suposto venezuelano Ele ainda tentou fugir Quando ele percebeu Que os homens Estavam armados Mas infelizmente Ele foi atingido Pelos disparos A polícia Da 24ª SICOM esteve aqui no local Realizando todos os procedimentos Juntamente Com o Instituto Médico Legal Para onde o corpo Foi encaminhado Para possivelmente Passar por exames De necrópsia Até agora O corpo está Sem identificação E aguardando O reconhecimento Da família A delegacia De homicídios E sequestros Já está Investigando esse caso Para tentar chegar Na motivação E na autoria Desse homicídio Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado aí Bem chapiama Agora olha só Meu povo Segundo informações Da polícia Esse venezuelano É um suposto Traficante Ele fazia ali O uso dos bombons Para disfarçar ali Para vender As drogas E os entorpecentes Lá naquela área Do centro da cidade Agora me diz o seguinte Ele foi morto Na praça da saudade Será que um camarada Como esse Vai deixar saudade Para a sociedade amazonense? Eu acho que não É Mas querendo ou não É um ser humano Infelizmente tem a família Que chora a dor De perder um ente querido Né Então Sempre alguém vai sofrer E é por isso Que a gente sempre Fala para você aí Que entra nessa vida Né Do tráfico Que entra na vida Da criminalidade Entendeu Não adianta você dizer Para a gente Que você não tem chance Que você não tem chance Para mudar Que você não tem chance Para estudar Para trabalhar Meu amigo Quem quer Faz por onde Quem não quer Inventa desculpa Meu amigo Pelo amor de Deus Quem não quer Inventa desculpa Agora o camarada Veio Do país dele Por conta das dificuldades Sofridas ali Que eu não quero nem Entrar nesse assunto Mas aí vem Chega no Brasil E vem me dizer Que não tem escolha Você tem escolha sim Você paga pelos seus atos Porque se você correu No momento que você viu Dois homens armados É porque você sabia Que alguma coisa Você estava devendo Para alguém Então fica aí A suspeita Da polícia Por ser um acerto De contas Agora olha você Que está aí em casa Liga para a gente Se a gente quer falar Sobre esse assunto Quer fazer alguma denúncia O telefone já está Aqui embaixo Para você Participar do nosso programa Porque o programa É feito por nós Por mim Pelo Valdir E principalmente Por você Aí de casa Faz o seguinte Liga para a gente Que a gente atende você E coloca aqui A boca no trambone Meu amigo Porque esse espaço É para você Valdir vem para cá Meu amigo Olha só Temos mais uma notícia Porque o programa Hoje está lotado De denúncia E principalmente Homicídios E também Apreensões de droga Valdir Conta para a gente É isso mesmo Léo Mas antes disso Antes que eu chamo essa matéria Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Falcão Lá do Santo Antônio A Clemilda Lá do Grande Vitória Que está nos assistindo Agora tu já sabe né Léo Tu sai da frente Léo Olha a TV aí atrás Homem é preso No bairro da União Em posse de armas E munições Meu amigo Durante a operação Tiradentes Que foi lá Foi a Gabriela Moreno Coloca aqui na tela Dona Mira É isso mesmo A polícia Recebeu uma denúncia Informando que o homem Estaria comercializando Uma arma de fogo No bairro da União A polícia foi até o local Na rua das Palmeiras E identificou o homem Como Marcos Arler Barbosa De 33 anos E com ele foi apreendido Uma arma calibre 38 Durante os procedimentos Ele informou a polícia Que teria mais armas Escondidas em sua casa Que seriam vendidas posteriormente E aí a polícia foi até o local E conseguiu ali encontrar Um rifle calibre 22 Uma espingarda Várias munições Duas motosserras E uma roçadeira Depois dessas apreensões Ele foi conduzido Para o 12º distrito Integrado de polícia Volto com você Gabriela Moreno Gabriela Moreno É isso mesmo, Gabriela Olha, venha só, gente Todas as vezes Que nós mostramos aqui Uma matéria É porque Não só pelo fato De simplesmente Informar vocês Mas também Chamar atenção Para você Que está em casa Que está envolvido Com esse tipo de crime Onde nós chamamos isso aqui Estamos chamando hoje De novo Mais uma vez Você adolescente Que está em casa Você adulto Que está em casa Você criança Vou me referir agora Direto só para criança Você que não tem Não tem Você Você é bem simples, gente Você é bem simples Você que não tem Um determinado recurso Para lanchar em casa Exatamente E você não tem Como levar lanche Para o colégio Você vai ser alvo Desse tipo de gente aqui Que vai te oferecer Um lanche no colégio Depois vai te oferecer A droga Você é de 8 anos Você é de 9 anos Você é de 10 anos Então não caia nessa Não caia Não caia Tá? Tenha resistência Não caia na lábia Desse vagabundo Só porque eles Acham que vai fazer Uma amizade Mas não é amizade É uma falsa amizade A polícia capturou ontem Dois criminosos Na área central de Manaus Um deles responde Por processo de estupro Na cidade Juliano Couto Vai contar essa história Para a gente A polícia prendeu Esses dois homens Que são considerados Foragidos da justiça O primeiro foi O Everton Simões De 26 anos Ele possui Várias passagens Pela polícia Por roubos E também furtos O mesmo estava Caminhando no centro Da cidade Na avenida 7 de setembro Quando recebeu Voz de prisão O segundo homem Que foi preso É Rony Marques Dos Santos De 28 anos Ele já responde Por vários estupros Cometidos em várias zonas Aqui da cidade De Manaus Ele também Estava caminhando No centro da cidade Próximo ao terminal De integração 1 Na avenida Constantino Nery Ele também Recebeu voz de prisão Os dois homens Foram levados Ao primeiro distrito Integrado De polícia Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Juliano Olha aqui Leão Olha aqui Leão Vem cá Leão Olha essa marmota aqui Leão Olha essa marmota aqui Olha essa marmota aqui Olha isso Rapaz Leão Volta pra mim Leão Volta pra mim Deixa o Luiz Isso não é cheio de graça Um estuprava Segundo a minha diretora Falou Um estuprava E o outro roubava O outro furtava Cadê os dois vagabundos Coloca aqui na tela Olha esse padrão aqui Eu espero que a polícia militar Daqui pra frente Adote esse padrão Polícia em pé E vagabundo sentado Já que eu não posso Aqui mostrar deitado Vou mostrar sentado E depois mostra ele Atrás das graves Conforme assim Leão Combina comigo Leão Topa comigo Concorda Leão Então é desse jeito Vamos adotar Esse padrão Policial em pé Na postura como deve E vagabundo sentado Agora quero chamar a atenção Esse não é o estuprador Estuprador Isso é a foto A foto do estuprador Eu quero a foto do estuprador Então vocês aí Quando eu falo vocês Não é que eu espero Que tenha mais vítima Não é que eu espero Que tenha mais vítimas Não, não é isso Mas se por acaso Você também foi vítima Desse animal Disponcou um pouco É melhor deixar ele lá sentadinho Volta mais a imagem um pouco Desponcou a imagem dele aqui Aí Fica melhor para a população Reconhecê-lo Se você foi vítima Desse animal Vamos até a delegacia Vá até a delegacia Para que a gente reforce Mais ainda O máximo de IBOs O máximo de TCO Contra esse vagabundo Porque criminoso Cadê? Cadê meu amigo Que não está aqui? Cadê? Cadê meu amigo? Cadê ele? Não, não é o Luiz não É meu outro amigo O que a gente dá Para esses vagabundos aqui Já que não tem ele Aqui vou pegar a garrafa do Luiz Então que ele seja tratado Como ele merece Joga aí Joga aí para mim Aqui é tudo agora Então se não tem uma garrafa dessa Isso aqui é maior Vou deixar a garrafa do Luiz aqui Se não tem uma garrafa dessa Lá no presídio Não tem cabo de vassoura Não tem rodo Então vamos tratá-lo Como ele merece Porque vagabundo Igual esse aqui Que eu não posso chamar de monstro O Luiz uma vez falou Leva para o zoológico Não, Luiz Lava pessoas de bem Não pode colocar esse tipo aqui No zoológico não Lá tem pássaros O zoológico é bonito Apesar de ter umas férias Não domadas lá, né? Que é onça Que é outro É tigre Mas esse tipo aqui Não é para misturar Com esse tipo de animal não Luiz, vem cá Luiz Agora nós já começamos A bagunçar mesmo o programa Mas o Valdir está com um negócio Na minha cara ali Mentira Mentira dele Pelo amor de Deus Chora aí Chora só aí Meu povo Nós vamos atender o Telefonema Porque tem gente Para trazer denúncia Aqui para o nosso programa Na Mira O leão quase caiu aqui O leão, hein? Quase tropeçou no fio Minha diretora Coloca o telefone no ar Alô, bom dia Bom dia Bom dia, minha querida Em plena sexta-feira Meta a boca no trombone Diga o que está acontecendo No Cidadão Lá no Cidadão 12 Está tendo muito assalto Na parada de ônibus É todo dia de manhã Quando a gente vai para a parada Está tendo assalto Passando moto Está passando gente roubando De bicicleta A gente não aguenta mais Tanto sufoco De manhã Os pessoal já estão Ficando mais nem na parada Lá no Cidadão 12 Na bicicleta É de moto É de carro É de tudo Assaltam ontem Assaltaram um casal Levaram dois celulares E os pessoal não querem Mas nem ficaram na parada Lá no Cidadão 12 Agora me diga o seguinte Minha amiga A polícia já foi aí Acompanhar essas denúncias? Não, não, não O rapaz até ia fazer um BO Até agora Hoje de manhã Eu fui para a parada A rua todinha É assalto direto Todo dia de manhã Estou lutando Especial para correr Cidadão 2 Doze Doze Cidadão 12 Me dizer Vai ir para a polícia Ir lá Que a gente está com medo Até de paparada Está ok minha amiga Está na parada De manhã Obrigado pela sua audiência O grande abraço O pessoal do Cidadão 12 Olha só a mulher A mulher não estava nem respirando Minha companheira Talvez ela estivesse com medo De ser roubada Ali no momento Que ela estava fazendo a denúncia Para a gente meu povo É necessário fazer alguma coisa Minha gente Nós não estamos pedindo Algo que não é de direito nosso É direito nosso sim Denúncias de roubo No Cidadão 12 Minha gente É de direito nosso Cobrar viatura no local É de direito nosso Cobrar aí Que possam ser feitas Algumas operações Alô polícia militar Alô força tática Alô rocam Alô todas as polícias Do Amazonas Civil E principalmente Secretaria de Segurança Pública Precisamos De algumas fiscalizações Algumas operações Nos conjuntos Habitacionais Existentes em Manaus Porque nós sabemos Que nesses conjuntos Habitacionais É onde mais tem Tráfico de drogas E criminalidade É necessário Fazer alguma operação E olha só Daqui a pouco Vou contar pra você Uma história Pegou fogo A nossa cidade de Manaus Nessa última madrugada Muita coisa Que eu já te informo Já já Aqui no programa da Miriam Não sai daí não Não sai daí não Tô com o leão A Wink eu te espero Tô com o leão 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 Legenda Adriana Zanotto